Olá, nesse vídeo vamos terminar de falar sobre discriminação de preços de segundo grau. Vamos continuar então de onde nós paramos no vídeo anterior. Naquele vídeo nós terminamos falando um pouquinho sobre o excedente do consumidor. O que a gente consegue observar é que um excedente do consumidor, que é do tipo θi, vai obter um excedente igual a esse daqui da expressão 1. Então vai depender da preferência que ele tem pelo bem e vai depender do preço que ele paga. Como a gente tem dois tipos, θ1 e θ2, com θ1 menor que θ2, a gente observa que no caso o excedente do consumidor vai ser diferente para cada um desses tipos. E o que a gente tem interesse agora é em fazer uma tarifa em duas partes, de modo a tentar capturar o máximo possível de excedente desse mercado. Então, primeiro, vamos fazer algumas simplificações. A gente vai definir o θ dessa forma aqui, que está na expressão 2. Então, 1 sobre θ é igual a λ sobre θ1, mais ou menos λ sobre θ2. Uma vez que os consumidores vão ter tipos diferentes, em um determinado nível de preços P, eles terão demandas diferentes. Então, com isso, a gente vai ter que a demanda de mercado, em um certo nível de preços P, vai ser igual a esse cara aqui, λ, que é a frequência de, aliás, a quantidade de agentes do tipo θ1, vezes a demanda total dos agentes do tipo θ1, mais o menos λ, então a quantidade de agentes do tipo θ2, vezes a demanda desses agentes. e essa demanda de mercado vai ser dada, aqui no caso, pela expressão 3. Então, 1 dividido por, aliás, 1 menos P dividido por θ, que o θ é esse cara aqui. Então, a gente observa que essa demanda é 1 menos P multiplicado por esse lado aqui da direita. E aqui no caso, a gente vai comparar alguns arranjos, né, diferentes, e a gente vai querer comparar quanto que vai ser a tarifa em duas partes, em cada um desses casos, qual vai ser o lucro da firma também, em cada um desses casos. O primeiro caso vai ser o de discriminação perfeita. Então, a firma, ela consegue observar, essencialmente, qual é o tipo do agente. Ela conhece θ1 para todo mundo. Então, com isso, ela vai fazer uma tarifa em que AI igual a S e P, para cada um desses agentes. E com isso, ela vai obter essa expressão do lucro. Então, isso aqui é a quantidade do tipo θ1, vezes o valor de AI pago por esse agente, mais o menos λ, vezes esse cara aqui. Então, a frequência do tipo θ2, a quantidade do tipo θ2, peço desculpas, vezes o valor de AI pago por eles. E lembrando, com discriminação perfeita, os agentes vão pagar essa tarifa AI para participar do mercado. E depois, para cada quantidade de bens que eles quiserem consumir, eles vão pagar preço igual a custo marginal, dessa forma que está aqui. Então, portanto, o lucro da firma vai ser igual a somatória dos AIs. Então, o quanto que ele ganha de AI com esse tipo de gente, e o quanto que ele ganha de AI com esse tipo de gente. E com isso, a firma maximiza o lucro. Sem discriminação de preços. Então, o caso de monopólio. O que a firma faria? Ela escolhe o nível de preços, de modo a maximizar, no caso, a demanda, levando em conta essa informação. Ela sabe que vai ter uma certa quantidade de agentes desse tipo, sabe que essa aqui vai ser a demanda de mercado, e ela vai maximizar seu lucro, substituindo aqui essa expressão, nossa expressão de lucro. E a gente vai chegar nesses dois caras aqui, efetivamente. Então, isso daqui vai ser o preço que a firma vai cobrar, sem discriminação de preços. Então, o monopólio normal. Isso daqui é o lucro que ela obtém, sem discriminação de preços. Aqui, eu não coloquei a expressão de forma explícita, as contas explicitamente, mas você pode substituir as expressões, e você vai chegar efetivamente nesses resultados. E agora, com a discriminação de segundo grau, o que a firma vai cobrar vai ser um valor de A, de tarifa em duas partes, igual a S1. S1 é o excedente do consumidor do cara do tipo θ1. Então, S1 vai ser igual a θ1 menos P², dividido por 2 vezes θ1. Cobrando esse cara, ela vai agora escolher o nível de preços, e vai efetivamente obter um determinado lucro. O problema é a maximização do lucro da firma, que está expresso aqui pela equação 8, pela expressão 8, peço desculpas. Então, ela vai maximizar o P, escolhendo a sua tarifa em duas partes. A, S1 menos P, mais o quanto que ela ganha por unidade, então o preço vezes Q de P, menos o custo marginal que ela tem, menos C vezes Q de P. Então, aqui eu já agrupei P menos C, coloquei multiplicado aqui, por quê? O que acontece, então, no caso, é que a firma vai cobrar esse nível de preços, C dividido por 2 menos θ1 sobre θ, então, esse θ, e com isso ela vai obter um certo lucro. E aqui o que o Tiroli coloca, é que a gente vai ter essa relação, θ1 maior ou igual que θ3, maior ou igual que θ2. Então, θ1, discriminação perfeita, aqui eu peço desculpas, não deveria estar em índice, com discriminação de segundo grau, θ3, e sem discriminação de preços, ou, desculpa, com discriminação de segundo grau, a gente tem um lucro P2, P3, e sem discriminação de preços, a gente tem um lucro P2. Então, P1 maior ou igual que P3, maior ou igual que P2. Vamos falar um pouquinho sobre a intuição desse resultado. Aqui, se o agente consegue, me desculpa, se a firma consegue fazer discriminação de preços de primeiro grau, ela também consegue fazer discriminação de preços de segundo grau. Então, se cobrar um preço diferente para cada consumidor não dá um lucro maior do que dividir os agentes em dois grupos ou três grupos e estabelecer uma tarifa desse jeito, então, no caso, ele vai preferir fazer a tarifação com equivalente à discriminação de preços de segundo grau. Similarmente, se a firma teria um lucro maior se ela não fizesse discriminação, então ela não vai fazer discriminação, ela vai ignorar completamente a possibilidade de fazer discriminação de preços de segundo grau, de primeiro grau, qualquer coisa que seja e não vai fazer discriminação, ela vai cobrar o preço de monopólio. Então, a ideia é que o lucro da firma é não decrescente na discriminação de preços, vamos dizer dessa forma. Quanto mais perfeita a discriminação de preços por parte da firma, maior o lucro que ela obtém. E o que nós podemos observar, é um resultado de equilíbrio, é que esse P1, o preço que ela cobra sobre a tarifa em discriminação perfeita, tarifa em duas partes sobre discriminação perfeita, é menor do que o preço que ela cobra com discriminação de preços de segundo grau, que, por sua vez, é menor do que o preço sem discriminação de preços, que é um preço de monopólio. Então, a gente pode colocar aquele resultado também, que a ineficiência de mercado é menor, no caso, para a discriminação perfeita, ela é igual a zero, não existe ineficiência, a ineficiência é um pouquinho maior, ela existe maior, no caso de discriminação de segundo grau, e ela vai ser máxima, no caso da monopolista, que não consegue discriminar preços. E o que é uma coisa importante, é que isso já consegue resolver o nosso problema, tem agentes que vão ter diferentes demandas. A tarifa que eles pagam por unidade, então Q de Q dividido por Q, vai ser decrescente na quantidade, decrescente em Q. Quanto mais os agentes compram, menos é a tarifa por unidade que eles pagam, ou o preço por unidade que eles pagam. Então, isso pode incentivar o consumidor a comprar mais. Aqueles que querem comprar mais, vão comprar mais, e aqueles que querem comprar menos, vão comprar menos, de acordo com suas preferências, ou naquela interpretação alternativa do tirolo, e de acordo com sua renda. Essa vai ser a ideia da discriminação de preços de segundo grau. Vítios posteriores, o que nós vamos fazer? A gente vai falar um pouquinho mais sobre tarifação em duas partes, e um pouquinho mais também sobre algumas ideias que nós vimos na grosso modo aqui, que a gente vai tentar desenvolver um pouco mais. Mas, com isso a gente fica por aqui. Obrigado.